Olá, bem-vindo ao Startup Show, a sua nova fonte de informação sobre iniciativas inovadoras, tecnologia e negócios. Meu nome é Vladimir e junto com o parceiro Startup Green de Rio Preto, vou te mostrar nesse primeiro episódio da terça-feira, 13 de novembro de 2018. Brasil tem três startups financeiras entre as mais inovadoras do mundo e aqui você vai saber quem são elas. Enquanto isso, uma fintech brasileira fez uma estrela de gala na bolsa de valores dos Estados Unidos. Pesquisa inédita em Rio Preto mostra que vai ser difícil o consumidor abrir a carteira nesse Natal. Você, startupero, vai ter que rebolar para vender bastante nesse fim de ano. Vamos falar também das principais oportunidades de crescimento e aceleração para startups que estão abertas nesse momento e ainda os eventos mais legais da região para você ampliar sua rede de contatos interessantes e as dicas de conteúdos incríveis para te ajudar nos negócios. Chega mais, que o Startup Show começa agora! Você sabe o que aconteceu de mais importante nos negócios de tecnologia? Eu sei que dá muita preguiça acompanhar de perto as notícias sobre startups e negócios inovadores. Então, o Startup Show vai assumir essa árdua tarefa e vai fazer daqui em diante uma curadoria dos principais acontecimentos que você precisa ficar sabendo. Nós vamos começar com os destaques do mercado brasileiro no exterior. O Brasil tem três empresas entre as 100 fintechs mais inovadoras do mundo. A informação é de um relatório da consultoria KPMG e da empresa de investimentos H2 Ventures, divulgado no final de outubro, sobre as startups de finanças. A empresa brasileira mais bem colocada é o Nubank, aquela do cartão de crédito roxinho que conquistou a geração milênio. O Nubank aparece em sétimo lugar na lista que está sendo liderada pela Ant Financial, uma plataforma chinesa de transferência de recursos que faz parte do grupo Alibaba. Recentemente, o Nubank recebeu um novo aporte de 200 milhões de dólares e, com isso, passou a valer simplesmente 4 bilhões de dólares. O que os investidores veem no Nubank está em linha com o que o relatório da KPMG diz sobre ele. O documento cita o Nubank como, abre aspas, o maior desafiante de banco do mundo fora da Ásia, fecha aspas. Também pudera. A Fintech aparece com uma emissora de mais de 5 milhões de cartões de crédito, o que faz da startup uma das cinco maiores emissoras de cartões do Brasil. As outras duas fintechs que aparecem no ranking são o Guia Bolso, na 46ª posição, e a startup Geru, que aparece como uma das empresas emergentes nesse mundo das fintechs. O Guia Bolso é um aplicativo de finanças pessoais e a Geru, uma startup de empréstimos financeiros. Agora, a fintech que não apareceu no ranking da KPMG, mas que fez o maior AUE nos últimos dias, é a Stone, uma das startups daquelas maquininhas de pagamentos para o comércio. A empresa brasileira fez a sua estreia na Bolsa de Tecnologia Nasdaq. Vamos ver algumas imagens aqui desse IPO na Bolsa de Tecnologia dos Estados Unidos. Eu posso dizer que a Stone chegou chegando, com os dois pés no peito do mercado norte-americano, porque no dia das estreias, as ações chegaram a disparar 30%, o que fez a startup ser avaliada em 9 bilhões de dólares. A debutante na Bolsa chamou a atenção de diversos grandes players mundiais, entre eles a Alibaba e a Berkshire Hathaway, do famoso investidor Warren Buffet. Entre os acionistas da Stone estão ainda os sócios da 3G Capital, de Jorge Paulo Leman, Marcel Telles e Carlos Alberto Sicupira. No primeiro semestre de 2018, de meu Deus, a Stone divulgou a receita de 164 milhões e 900 mil dólares, quase o dobro de um ano antes. O lucro alcançou quase 23 milhões de dólares. A Fitec tem hoje mais de 200 mil clientes. Meu Deus! Bom, se você, empresário, vê que o pós-venda da sua empresa somente como uma atividade de suporte ao cliente e ela é a fonte de maior dor de cabeça do seu negócio, então você precisa estar esta noite no Parque Tecnológico de Rio Preto. É que a partir das 19 horas, os empreendedores vão se reunir para aprender e discutir sobre o tema sucesso do cliente. Esse é um conceito que conquistou as startups de maior crescimento no mundo, porque além de fidelizar, essa estratégia serve como um grande drive de vendas, muito determinante para os negócios. Quem vai falar sobre o assunto é Eduardo Donoso, o chefe dessa área na empresa Rio Pretense GS Group. Ele vai mostrar como, ele vai mostrar nesse evento como atingiu um aumento de quase 300% na venda e derrubou para quase zero o cancelamento de contratos. Eu troquei uma palavrinha com o Eduardo para aquecer os tambores por enquanto de hoje à noite. E essa entrevista você confere agora. Bom, estou aqui com o Eduardo Donoso, que vai palestrar amanhã sobre o sucesso do cliente no Startup Asirp. Eduardo, o que é o sucesso do cliente? Que raio é esse? Bom, vamos lá. O sucesso do cliente, ele é uma cultura de um foco em cima do cliente. Basicamente é isso. E como o cliente consegue receber com qualidade aquilo que ele comprou. E aquilo que ele comprou, estou falando não só de produtos, mas muitas vezes de serviços. O sucesso do cliente, ele consegue entrar nessas duas frentes. Tanto de entrega de serviços, quanto entrega de produtos. E o que ele garante é o seguinte, existe sempre uma expectativa, é uma balança, é uma expectativa. Você compra um serviço, você compra um produto, você tem uma expectativa do problema que vai ser solucionado por aquilo que você comprou. Porque você sempre tem uma necessidade na hora que você compra, tem um problema a ser resolvido. Na hora que você compra aquele produto ou aquele serviço, como que é feita a entrega daquilo? Aquilo realmente está resolvendo o seu problema? O seu problema estava claro na hora que você comprou? Então são vários momentos que o sucesso do cliente entra para garantir uma venda de qualidade, uma entrega de qualidade do produto, uma produção de qualidade daquele produto ou serviço. Ou seja, ele pega todos os pontos que aquele cliente espera que ele pegue e depois quer entregue o produto. O uso daquele produto está sendo feito da melhor maneira? O serviço está sendo consumido da melhor forma por aquele cliente? Existe um suporte que atende aquele cliente? Você entende como o sucesso do cliente? Ele não é uma parte do processo, mas ele é um processo como um todo. Ele é garantir que aquilo que a gente está fazendo, que é a nossa existência como empresa, que ela está sendo entregue de uma maneira de qualidade para o nosso cliente que está do outro lado e que ele tenha um sucesso naquele consumo, um sucesso para resolver aquele problema que ele veio procurar a resposta na gente. Legal. Quais são os ganhos da empresa que implementa um processo de sucesso do cliente? Tá. Bom, quando você tem esse foco, você começa a pensar mais no seu cliente. Quando você começa a pensar mais no seu cliente, você cuida melhor daquele cliente. Quando você cuida melhor do seu cliente, você aumenta o tempo de vida dele como cliente. Isso é muito importante, tá? Mesmo que seja um produto de compra recorrente, se for o caso, você garante que aquele cliente vá consumir aquele produto mais vezes. Se é um serviço, você garante que o teu contrato vai ficar com um tempo maior. Quanto maior tempo você tem com os teus clientes na sua carteira, maior o ganho da sua empresa. Você começa a construir uma carteira mais sólida de clientes. Isso significa também que você vai ter um churn, né? Ou seja, vai ter contratos cancelados no índice bem menor do que você tinha antes. Porque você começa a ter uma retenção do seu cliente. E aí, de novo, é aquela história. A gente brinca muito que o negócio é uma sala de duas portas. Você tem uma porta onde você está tendo investimento de marketing para trazer clientes para dentro. E você tem uma porta onde os clientes estão indo embora. O sucesso do cliente faz com que os clientes fiquem mais tempo dentro dessa sala. Então, além de você ter uma recuperação de clientes, uma retenção de clientes, você tem um ganho melhor do teu investimento de marketing que está vindo porque você consegue manter mais clientes ativos dentro da sua base. Existe um outro ganho que ele não é intencional, mas só que ele é uma consequência de um trabalho bem feito. O sucesso do cliente não é um vendedor. Quem cuida do sucesso do cliente, muitas vezes a gente tem uma estrutura que eu vou explicar na palestra, mas quem cuida do sucesso do cliente não é um vendedor, ele não é comissionado, ele não olha para isso. Mas se você atender o cliente com qualidade, você fazer uma entrega de qualidade do teu serviço, você vai deixar o teu cliente satisfeito. Você deixando o teu cliente satisfeito, ele vai consumir mais. E se você tiver opções de consumo que a gente chama de upsell, ou seja, o mesmo cliente poder comprar mais produtos ou evoluir o seu serviço dentro da tua cadeia de oferecimento, isso vai acontecer porque ele vai estar satisfeito. Então a gente, eu vou apresentar alguns cases de aumento de três vezes o faturamento dentro da mesma vertical, no mesmo cliente, em vez de ter um aumento horizontal, ou seja, de mais clientes com mais produtos, a gente começa a ter um crescimento vertical dentro da empresa, do mesmo cliente comprando mais produtos. A gente chegou a índices de três vezes isso, triplicar um contrato com o cliente que ainda continua. Ou seja, ele aumentou o contrato e ainda continua satisfeito e continua como cliente. Então o sucesso do cliente, ele gera receita para a empresa por uma venda de consequência. Isso também está relacionado ao comercial, que o sucesso do cliente, ele consegue identificar uma oportunidade e passa para o comercial que faz o seu trabalho. Depois ele garante a entrega de novo. Então é um ciclo constante. Legal. E qual que é a diferença do sucesso do cliente para um serviço de suporte ao cliente? Tá. Muitas pessoas confundem, por exemplo, o suporte, um pós-venda, até o saque, ou um atendimento mesmo com o sucesso do cliente. Isso são áreas de contato com o cliente. Um suporte, ele é uma área de contato passivo, que fica esperando o cliente que tem algum problema, alguma dúvida que quer ser solucionado. Ok, o sucesso do cliente não é isso. O sucesso do cliente é algo que está em cima disso, que ele está garantindo que aquele suporte vai prestar um serviço de qualidade para aquele cliente. e ele vai ver, em primeiro lugar, por que aquele cliente teve aquela dúvida? Por que ele está com aquele problema? O sucesso do cliente vai investigar isso e vai ver se talvez o produto está gerando dúvida no uso, ou seja, é algo que eu posso solucionar antes na cadeia? Na hora que eu estou desenvolvendo o meu produto, estou desenvolvendo o meu serviço, eu posso melhorá-lo para que o cliente não tenha essa dúvida e que não venha para o suporte, entende? Então o sucesso do cliente, ele começa a cuidar, ele tem uma visão mais macro do negócio. Ele começa a cuidar desde o desenvolvimento do produto e do serviço como olhando o comportamento dos clientes, como que eles estão reagindo, como eles estão vindo para o suporte, como eles estão vindo para o atendimento, para o saque, como que eles estão usando todos os canais. Muitas vezes a rede social, você vê às vezes alguma reclamação, algum ponto ali do cliente, se o sucesso do cliente, ele tem que olhar aquilo e entender por que aquilo está acontecendo, por que o cliente está falando isso, será que ele não entendeu? A gente vê muitas falhas de comunicação entre o que está sendo vendido, o que está sendo entregue e o cliente, às vezes é simplesmente uma questão de ligar os pontos. Então o sucesso do cliente, ele é mais macro, e qualquer uma dessas ações com suporte, um atendimento, um saque ou outras coisas atreladas que tem pontos de contato cliente, eles fazem parte desse macro. Legal. E quem estiver lá na sua palestra, vai ouvir mais o que, além disso, tudo que você acabou de dizer? Bom, eu acho que o mais legal é vocês entenderem como que isso pode funcionar na vida real. Eu não sou um teórico do sucesso do cliente, eu sou um prático do sucesso do cliente. A gente foi beber na fonte e trouxe aqui para a GS o que é essa cultura e como isso se aplicaria na nossa realidade. Nós somos uma empresa aqui de São José do Rio Preto, já existiu há mais de 10 anos, aplicamos o sucesso do cliente ano passado. Ou seja, vivemos 8 anos sem ter essa cultura enraizada. Embora fazendo isso de uma maneira não sistemática. Mas o grande ganho é como que a gente conseguiu aplicar isso aqui, como que isso está repercutindo na nossa vida, como isso melhorou os nossos resultados. E nós aplicamos sem trazer ninguém de fora. Eu já estava na GS há 10 anos também, eu tinha outras funções dentro da empresa e acabei virando agora o head dessa área de sucesso do cliente. Mas o que nós fizemos foi implantar essa cultura. Então acho que o grande ganho é mostrar que é possível implantar isso. Isso não é nenhum bicho de sete cabeças. e mostrar na prática como que a gente conseguiu trazer isso para cá. Em pouco tempo, em questão de um ano agora, a gente já está com uma equipe formada, atendendo no Brasil todo o sucesso do cliente. Então é algo rápido de conseguir fazer e que tem ganhos muito bons. Então acho que vai ser muito bacana esse case. mostrar como que a gente consegue pegar uma teoria, algo que a gente tem muita coisa para ler, nem tudo é legal, mas como que a gente consegue pegar essa teoria que funciona muito bem lá nos Estados Unidos, que está começando agora no Brasil, e como que a gente consegue aplicar aqui para uma empresa, seja startup ou seja uma empresa igual a GS, que já estava 10 anos no mercado. Todos conseguem se beneficiar com isso. Muito bom. Estou muito animado para amanhã à noite. E a gente se vê lá então. Imperdível, né galera? Então, o evento de hoje tem entrada gratuita e o link de inscrição está aparecendo aí na sua tela. A palestra faz parte do circuito Startup ACIRP, realizado pela diretoria de startups e inovação da entidade. Bom, na próxima terça-feira, no dia 20, a gente comemora o Dia da Consciência Negra. Para homenagem, marcar homenagem, a Secretaria de Cultura de Rio Preto criou uma programação que vai além dessa data, com atividades que ocupam mais de um mês de programação. Tudo é gratuito e está acontecendo em diversos pontos da cidade. Você consegue saber o que está rolando pelo endereço que está aparecendo aí na telinha. Mas você pode estar se perguntando, o que isso tem a ver com empreendedorismo? Bom, tudo. Empreendedor, um ecossistema empreendedor desenvolvido, ele tem que refletir a diversidade cultural da nossa sociedade. E diversidade aumenta o repertório dos empreendedores. E um repertório maior leva a melhores soluções para problemas e melhores oportunidades de negócios. Ok? Então, vamos lá. Se você quer que o seu evento de negócios apareça aqui no Startup Show, então manda um e-mail para comunidade.startupshow.gmail.com com todas as informações sobre o seu evento. A ideia é a gente usar esse espaço para fortalecer o ecossistema empreendedor daqui de Rio Preto e da nossa região. Bom, dado o recado, vamos agora para mais uma notícia que agitou o mercado nos últimos dias. Uma pesquisa inédita mostra a queda na intenção de compra dos consumidores de Rio Preto para o quarto trimestre, quando a gente tem a principal data do varejo do ano, o Natal. A pesquisa foi realizada pela Associação Comercial Empresarial da Cidade, a RACIRP, junto com o Centro de Estudos e Pesquisas do Varejo da USP e a UNIRP. E ela mostra que o índice de intenção de compra vem caindo gradualmente, trimestre a trimestre, conforme vemos aqui no gráfico que está aí aparecendo na sua TV. O dado é um forte indício de que o Natal desse ano vai ser de muito trabalho e de criatividade se você, empresário, quiser que a data seja melhor que em 2017 para as vendas. Mas, antes da gente fazer qualquer piadinha de que vamos ter um Natal de Papai Nel com saco murcho, nós vamos ouvir a análise do presidente da CIRP, Paulo Sader, sobre essa pesquisa. Roda aí, galera! A pesquisa reflete a crise econômica e política que permeou o ano todo. Redução de renda do consumidor. O consumidor mostra para o empresário comerciante que ele tem que se preparar para atender essa nova demanda, esse novo limite de renda que está posto pela economia. O que não quer dizer que o Natal tem que ser pior do que o ano passado. O ticket médio pode ser menor do que o ano passado. Mas o comerciante tem que estar disponível para o seu consumidor um mix de produtos que caiba dentro desse orçamento e das necessidades que o cliente tem de dar um presentão, um presente, um presentinho ou uma simples lembrança. Capacitar o seu colaborador para atender esse cliente, para compreender a necessidade desse cliente que tem as limitações de renda, é fundamental. Trazer o cliente para dentro da loja, de modo que ele conheça esse mix de produtos, também é muito importante. Então, o investimento que tem que ser feito é em decoração, é em treinamento do seu colaborador, do atendente, para que ele receba com carinho, que ele faça despertar no consumidor o espírito de Natal e a vontade de presentear. E a compreensão de que qualquer coisa que ele dê vai ser muito bem-vinda pelo presenteado, pela pessoa que ele gosta. O rendimento que o presidente da CIRP disse vai aparecer aí num gráfico na nossa tela para a gente fazer uma análise melhor dele. Dá para notar que houve sim uma queda, principalmente do primeiro trimestre desse ano para o segundo trimestre, quando a gente tem o dado mais recente. Isso reflete muito essa crise política e econômica, que diminui a confiança do empresário, acaba demitindo, pouco aumento de salário. Então, isso acaba refletindo no salário médio de toda a população. Tem uma outra má notícia aí também. É que a pesquisa mostra que as pessoas tendem a comprar mais nas lojas físicas do que pela internet. Então, como boa parte das startups vendem pela internet, vai ter um período aí mais difícil também, tá? Bom, outra coisa, a notícia boa, né? Você que vê o copo meio cheio, como eu, ao invés de meio vazio, é que no segmento de informática, essa expectativa de compra se manteve mais ou menos a mesma. Se manteve a mesma da pesquisa do ano passado. Então, tá vendo? Tá marcado ali pela seta verde, né? Para a maioria das startups e para as empresas que trabalham com esse segmento, então, tem aí um alento, uma parte boa dessa pesquisa que está trazendo tantas notícias ruins, né? A conclusão do documento, ela afirma que, num ambiente pouco favorável como captado pelos pesquisadores, a saída é o empresário e o poder público realizar investimentos propositivos que motive o consumidor a consumir nesse Natal, né? Fica parado, não vai resolver nada, não vai resolver nenhuma situação. Bom, vamos lá, vamos por algumas oportunidades para startups. Vai até segunda-feira, no dia 19, as inscrições de startups para a residência no Google Campus, em São Paulo. Nesse quarto ciclo, o Google procura empresas que estão no mercado de assistentes digitais. São aquelas startups que pensam em tecnologias para controlar por meio da voz smartphones, carros e tudo que vier na sua telha, né? Para concorrer a uma vaga, você precisa entrar no site do Google e se inscrever, escrever a sua startup. Nós vamos ver agora uma declaração do diretor do Google Campus, no Brasil, sobre o projeto, num vídeo do próprio programa do Google for Startups. O programa de residência é um programa customizado, feito para startups que estão em estágio de crescimento, ou seja, aquelas que já começaram a escalar os seus negócios. E a gente aporta produtos, conexões e melhores práticas do Google, justamente para ajudar eles a acelerar essa trajetória de crescimento. As startups selecionadas ganham uma incubação sem custos no Google Campus, que fica em São Paulo, assistidas por mentores, workshops e toda a rede de contatos da gigantes da Vale do Silício, o que já não é pouca coisa, né? E você já pensou em criar uma startup no espaço? Então se liga nessa. Estão abertas inscrições para o primeiro desafio espacial, um concurso em que empreendedores poderão enviar propostas de negócios para observação da Terra, observação meteorológica e de comunicação. Os empreendedores vão poder utilizar situações reais dos satélites que estão em órbita para desenvolver soluções inovadoras, apresentadas em formas de modelos de negócios ou protótipos. As imagens que estamos vendo são do lançamento do satélite brasileiro SGDC em maio de 2017. Bom, desse concurso poderão concorrer as empresas júniores, startups, grupos de pesquisas e empresas maduras. O desafio espacial é organizado pela Agência Espacial Brasileira, em conjunto com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial e o Parque Tecnológico de São José dos Campos. As inscrições, no link que está rolando em algum lugar dessa tela aqui, você vai ter que fazer para poder participar, tá bom? O empreendedor de verdade, aquele empresário raiz, é uma pessoa curiosa e que está sempre buscando aprender alguma coisa nova todos os dias. Então, eu quero usar esse espaço aqui para dar algumas dicas daquilo que melhor eu já li, vi, escutei ou já utilizei. Na primeira dica do Startup Show, vou aproveitar o espírito Space Cowboy do desafio espacial e falar de um documentário inspirador, chamado Geração Marte. O filme fala de uma futura viagem à Marte e do projeto espacial para levar astronautas até lá, que já está em curso. Ele é cheio de entrevistas com especialistas do porte do astrofísico Neil deGrasse Tyson, do bilionário empreendedor Elon Musk e de vários adolescentes que sonham ser os primeiros a pisar no planeta vermelho. O documentário discute os impactos que uma aventura desse porte tem sobre toda a humanidade. Nós vamos ver agora o trailer do filme que está disponível no Netflix. Quando we look at the night sky, we say to ourselves, are there any planets out there that are possible homes for humanity? Space Camp opened the path for me to do things that I really want to do. Kids today have that same drive, that same passion that I had watching the first American launch into space. High fives all up, bro! High fives all up! We've gotten to the moon, but it's a stepping stone to the red planet. It would be so amazing to see the Martian surface with my own eyes. Having a man or woman walk on Mars is just the most badass thought in my mind. It's been over 50 years since we've done something significant like this. We don't really go to space anymore. People are losing touch with their human spirit. We have an entire generation who want to go to Mars, but all of that will fall on fallow soil if there isn't some big mission where they can apply this enthusiasm. Some people think it's fine to just stay on Earth forever, and some people don't. Let's go out there and make discoveries. Let's change the world. Somebody from my generation will put their footprint in the Martian soil. I can't think of a better thing to be defined by. It's our duty to breathe fire into the imagination of these young people, because our true place is among the stars. É muito legal ver nesse filme Space Camp dos adolescentes que pensam sobre essa conquista de Marte. Eu torço demais para que eu consiga ver esse momento incrível no futuro. Bom, a segunda dica fica por conta do podcast How I Built This, que no bom e velho português significa Como Eu Construí Isso. Ele é produzido pela rede pública de TV norte-americana, NPR, e o podcast, claro, é todo em inglês. E ele conta a história da criação de negócios de sucesso mundial sobre a perspectiva dos próprios criadores. Com base em entrevistas, você vai conhecer os detalhes de como nasceram essas startups e esses negócios que hoje já são gigantes, como o Airbnb, Instagram e LinkedIn, entre muitas outras. Tem também histórias de empresas tradicionais, como a companhia de aviação norte-americana, a Southwest Airlines, a revista Cool Holestones, e a fabricante de computador Compact. Esse podcast How I Built This é uma grande fonte de conhecimento para empreendedores e muito divertido de ouvir quando você está dando aquele seu rolê de bike ou quer tornar o mais produtivo o tempo que você passa no engarrafamento do trânsito. Agora, se você não entende inglês, mano, você precisa começar a resolver esse problema agora, tá? No mundo dos negócios, todos os bons conteúdos chegam primeiro em inglês, então é uma linguagem universal que você precisa aprender. Beleza? Então, pessoal, bom, nós estamos chegando ao final do nosso primeiro programa. Foi legal, mesmo que brevemente, compartilhar um pouco dos negócios de tecnologia com vocês, tá? Eu quero deixar aí na sua tela o endereço de e-mail do Startup Show. Mande suas dúvidas, mande suas dicas, sugestões para os próximos encontros. Se você tem uma startup, entre em contato. Se você não tem uma startup, entre em contato também. A gente adora conversar e conhecer a gente, tá? Nos acompanhe pelo 2Play do SBT interior e também pelo Facebook. Basta procurar por comunidade Startup Show lá na rede social. Tá bom, galera? Então, um beijo para vocês e até o próximo Startup Show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.